Galera, quero deixar bem claro que nós do TV Cultura e Turismo não bloqueamos os comentários do nosso canal Isso que nós vamos tentar explicar para vocês hoje Para você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e dá aquele like, beleza? Recebendo várias mensagens via WhatsApp Sobre, o pessoal está querendo saber por que a gente bloqueou os comentários do nosso vídeo e do nosso canal também Olhando aqui no nosso canal, a gente não viu nada de errado Está tudo liberado para você estar fazendo seus comentários aqui Vamos na configuração do nosso canal, está tudo ok Então, vamos pesquisar mais a fundo por que que estava acontecendo Mandamos vários mensagens para o YouTube Porém, até agora não tivemos nenhum resultado Pesquisando isso aí, constatamos que Foi após definido o nosso público do canal Que passou a acontecer isso aí Ou seja, o nosso canal foi definido Nós mesmos definimos como conteúdo para criança Porque esse canal aqui, galera Você pode ver todos os vídeos nossos Não tem palavrão Não falamos, não criticamos nenhum outro conteúdo Nenhum outro vídeo Nenhum outro canal A gente só tem atenção de sim E mostrar isso aí que você está vendo O nosso canal é mais para mostrar o homem do campo Para a vida na roça e tudo mais Beleza Voltando aqui Depois da gente ter definido nosso conteúdo como para criança Automaticamente o YouTube bloqueou todos os comentários do nosso canal Se você também tem um canal no YouTube E definiu o seu público como conteúdo para criança Automaticamente também o seu vídeo O seu canal também todo está bloqueado para os comentários O YouTube está fazendo isso aí, galera É para resguardar crianças que têm canal no YouTube Porque muitas pessoas entravam no canal de crianças aí E comentavam qualquer coisa Colocavam palavrões e tudo mais Daí então O YouTube resolveu intermediar isso aí Porque quem tem canal no YouTube, galera Sabe que é difícil Ainda mais quem tem canal infantil Por quê? Não tem como você Ler todos os comentários Ainda mais quando o canal é grande Fica difícil para a pessoa estar ali Lendo todos os mensagens que chegam Porque é muitas mensagens que chegam ao mesmo tempo E não tem como você ficar lendo essas mensagens Então galera, logo após a gente ter definido nosso conteúdo como conteúdo para criança Automaticamente o YouTube bloqueou todas as nossas mensagens Já estamos tentando resolver esse problema Vamos ter que redefinir nosso conteúdo como não para criança Infelizmente é isso que a gente já vai ter que fazer Só que mesmo a gente definindo como conteúdo não para criança Mesmo assim, se alguém enviar alguma mensagem para a gente Com palavrões ou alguma coisa similar Automaticamente o ouvido que está monetizado no canal Ele deixa de ser monetizado Ou seja, se tiver uma pessoa querendo agir de má fé com o seu canal Com certeza o seu canal será prejudicado Então galera Isso que a gente tinha que mostrar para hoje Só para Estar dando a resposta ao nosso público Porque muita gente está tentando comentar Mas não está conseguindo Aí como a gente deixou o nosso WhatsApp salvo aí na descrição As pessoas mandam mensagem para a gente E para você que mandou, nos enviou as mensagens Muito obrigado galera Pois eu mesmo não tinha ouvido que os canais Vocês não estavam conseguindo comentar nosso canal Mas quero deixar bem claro que Nós não bloqueamos os comentários dos nossos vídeos E sim, foi o YouTube Mas já estamos correndo atrás para tentar voltar o que era antes E você que não é inscrito no nosso canal Galera, inscreva-se Dá aquele like E até o próximo vídeo Valeu galera Aquele abraço Tchau 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 Tchau